Pela sexta rodada da Liga Nacional, o time do técnico Douglas Navas, o Douglas Linhas, encara fora de casa o Santo André Entele, sete da noite no ginásio Adib Moisés Dib em São Bernardo do Campo. É mais uma partida de confronto direto para o São José, que ocupa a décima sexta posição com seis pontos conquistados. Já o Santo André é o décimo quarto com um ponto a mais, sete no total, Brunão. É um jogo de superação, um jogo difícil por ser fora de casa. E o São José tem que vencer até para tentar compensar as derrotas, a derrota que teve em casa contra o Corinthians também na rodada passada. Então é um jogo importante, não só por ser contra o adversário direto, mas também para deixar essa marca, essa derrota para fora de casa, dentro de casa, tentar conquistar ponto fora de casa. E o São José vem fazendo bons jogos. O São José também deu umas bobeiras, tomando gol no finalzinho. Tentou algumas partidas com o goleiro linha, acabou sofrendo. Em outras, com o goleiro linha adversário, soube aproveitar também. Ou seja, para o jogo de hoje, confronto direto. Bom tentar somar pontos, mesmo sendo fora de casa. Eles nem vão jogar também tão em casa assim, porque o time do Santo André Entele vai jogar em São Bernardo do Campo. Está mais próximo lá, mas também não é em casa. Essa tática do goleiro linha é boa, mas é kamikaze total. Se der errado, ela dá errado de um jeito muito errado. Então tem que saber realmente fazer para não dar tão errado assim, ou dar pelo menos certo. Mas cada jogo tem uma história. Acho que é importante o São José ver os erros que aconteceram contra o Corinthians e tentar de uma forma, para esse jogo agora contra o Santo André, não cometer os mesmos erros. Um time que dava muito certo quando entrava com o goleiro linha, era o Corinthians treinado pelo PC Oliveira. Quando tinha Leandro Simi, Danilo Baron, entre outros, Danilo Baron geralmente era o goleiro linha. Era impressionante. Colocava em quadra, tocava a bola, fazia ali galinha morta, daqui a pouco, pumba. Gol dos caras, gol do Corinthians, sabendo aproveitar muito bem essa tática. Essa tática tem que ser muito bem ensaiada, muito bem estudada, recomposição de quadra quando o time perde a bola. Porque às vezes quando perde é fatal. O cara chutou lá de trás, você está desguarnecido. No gol, né? Então, assim, o PC Oliveira sabia trabalhar. Não só o PC, tem outros técnicos aí também gabaritados. O próprio Sidão foi muito tempo técnico da equipe da Intele, Intele de Falcão e tudo mais. Sabia trabalhar muito bem com o goleiro linha. O Fernando Cabral, ex-técnico de São José, que faleceu aí devido à Covid, era um outro treinador que sabia utilizar muito bem do goleiro linha. Mas é aquilo que você falou, às vezes pode dar errado. São José sofreu com isso e também se aproveitou disso, né? É, é importante se aproveitar quando dá errado para os outros, né? E saber fazer bem feito para que não sofra, né? Para quem não dê errado quando ele está jogando com a bola. Pois é, sorte para a galera do São José Futsal.